Olá meus unicórnios, hoje é o primeiro dia de aula e hoje eu vou fazer a minha rotina para vocês Eu vou colocar aqui para gravar enquanto eu vou esperar a comida se desfazer Para eu escolher a minha roupa e tomar um banho Então gente, já deixa o seu gostei para eu estar trazendo essa rotina digna de muito gostei E se inscreve no canal Eu vou fazer um penteado que é mais ou menos assim Prende o rabo de cavalo no alto, deixa solto, deixa solto assim Prende o rabo de cavalo no alto e depois faz duas trancinhas Minha mãe está ali arrumando a gaveta dela Então, enquanto não chega a hora, eu vou com essa roupa aqui Gente, eu vou com essa blusa, não, esse short jeans E essa camiseta larvae Por que eu vou com essa roupa? Porque no primeiro dia é livre Então galera, então eu já preparei tudo Então bora para a rotina Agora eu estou aqui, eu não estou aqui para você Mas assim, eu vou tomar o meu banho e depois a gente se fala O chuveiro está ligado, agora eu vou tomar o banho Bom galera, agora que eu estou de volta Eu estou de me banhar acho que foi 7 segundos E aí Então eu vou tomar o banho e depois a gente se fala Lembrando que está sendo sorteio desse estilo, o link vai estar E se você quiser, quanto o resto eu tenho, basta se inscrever no canal Se você quiser, se inscrever no canal E 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 se inscrever no canal